Olha as equipes dos bombeiros acionados aqui ao bairro Bom Jesus, Avenida Tuiutaba Casam aqui com bastante fumaça, chegaram aqui ao local Estação aqui com uma panela pegando fogo E os vizinhos preocupados acionaram as equipes dos bombeiros A gente recebeu essa solicitação e dando conta desse incêndio de residência Chegando no local, a gente pode perceber que tinha muita fumaça Saindo das janelas da residência Tentamos aí acordar o proprietário No entanto, não obtivemos êxito Tivemos aí que efetuar o arrombamento de um portão e de uma porta E aí, posteriormente, esse arrombamento mesmo Ele já estava acordando no interior da residência E a gente fez a retirada dele E fizemos aí a extinção do incêndio que estava na panela E fizemos o debelamento do incêndio Graças a Deus, sem maiores danos Só tinha fumaça Infelizmente, a gente teve que fazer o arrombamento Em virtude do proprietário não ter acordado com os nossos chamamentos